Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9, o Ender Silva. Assista o vídeo até o final, porque no final o cristiano pode ter escolhido o seu nome para te mandar um abraço em especial. Vamos hoje ler aqui novamente Daniel no capítulo 6 e nós iremos ler aqui no versículo 17. Acompanhe a leitura. E foi trazida uma pedra e foi posta sobre a boca da cova e o rei acelou com seu anel e com o anel dos seus grandes, para que se não mudasse a sentença acerca de Daniel. Então o rei dirigiu-se para o seu palácio e passou a noite em jejum e não deixou trazer a sua presença, instrumentos de música e fugiu dele o sono. E pela manhã cedo se levantou e foi com pressa a cova dos leões. E chegando à cova, chamou por Daniel com voz triste e falando o rei, disse a Daniel, Daniel, servo do Deus vivo, dá-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões. Então Daniel falou ao rei, ó rei, vive para sempre. Vocês viram aqui que Daniel foi jogado dentro da cova, foi colocada uma pedra, o rei assinou a pedra com seu anel e também todos os grandes do palácio. Todos ali testemunhando que Daniel estava acabado, Daniel estava aniquilado, acabou-se o maior príncipe do palácio, está tapado. E o rei, ele volta para casa, volta para o palácio, ele fica triste, ele jejua a noite inteira, não permitiu instrumentos de música, ele caminhou de um lado para o outro no palácio pensando o que estava sendo de Daniel dentro daquele buraco, com os leões ali dentro. Então o rei andava de um lado para o outro e a hora e o dia não amanhecia, e o dia não chegava e ali dentro do palácio, ele, meu Deus, preciso que o dia chegue logo para mim ver o que aconteceu com Daniel. E aí no outro dia de manhã ele corre até o buraco, ele manda tirar aquela pedra e ele grita, Daniel, o teu Deus, que continuamente tu serves, ele tem te livrado, Daniel. E Daniel disse, vive para sempre, ó rei. Claro que eu estou vivo. Meu querido, a sua sentença pode ter sido assinada, As pessoas podem ter batido martelos sobre a sua vida, pode ter tirado o teu ministério, a igreja pode ter tirado você do cargo de missões, pode ter tirado do cargo da escola dominical, eles podem ter tirado você da direção do grupo, ou você pode ter perdido o seu cargo na empresa, ter tirado da chefia, ter tirado você de qualquer posição que você assumia nessa vida. Mas acontece, meu querido, que Deus está no céu olhando, da mesma forma que o rei Dário caminhava de um lado para o outro, preocupado com Daniel dentro daquele buraco, Deus também está andando, ele está olhando do céu para a sua vida, ele está tomando uma estratégia de tirar você de dentro desse buraco, e pode acreditar, Deus vai remover essa pedra. E quando Deus remover essa pedra, Ele quererá ouvir a sua voz. Deus vai abaixar os ouvidos dEle para ouvir a sua voz. E eu espero, meu querido, que você esteja com fé o suficiente, eu espero que você esteja com coragem o suficiente, eu espero que você esteja firme o suficiente para você dizer, eu estou vivo, Deus, aqui estou eu, vivo, o diabo não me tragou, as lutas não me devoraram, os problemas não me derrubaram, aqui estou eu, Deus, pode apostar em mim de novo, não foi achado crime em mim, e Deus Ele vai te tirar daí, meu querido, basta você continuar firme, fé, paciência, fé, paciência, que Deus Ele vai te tirar. O rei foi de manhã, Deus vai chegar também de manhã. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhã. Esta é a sua palavra de hoje, vamos ver quem o Cristiano escolheu para mandar um abraço em particular? Bom dia, Cristiano! E eu quero mandar um abraço especial para o meu amigo inscrito aqui no canal, Josué. É isso mesmo, Josué, um abraço para você. Você foi o escolhido hoje do Cristiano. Amanhã pode ser, você se inscreva no canal, que o Cristiano pode selecionar o teu nome e você receber um abraço em particular. Vai o meu abraço para você, até amanhã.